No primeiro turno, mais de 40% da cidade votou para eleger uma prefeita. Agora, com o teu voto, a gente vai conseguir. É hora da gente se unir para mudar Porto Alegre. A vaga na creche depende do teu voto. A escola em turno integral depende do teu voto. Derrotar a turma da velha direita depende do teu voto. Mas para isso acontecer, tu tens que votar. Se não votou no primeiro turno, vote agora. Se votou, vota de novo. Agora é 65. Se não votou, vota de novo.